E aí pessoal, meu nome é Bruno e vou ensinar a vocês como apagar a CEN de qualquer usuário do Windows com um programa gratuito. Ele se chama Recover My Password da Lasersoft. O link está, como sempre, na descrição. Faça a instalação e abra o programa. Selecione o sistema operacional do computador que você vai apagar a senha. Clique em Next. Se for usar um pendrive como eu, faça uma cópia dos seus arquivos porque ele será formatado. Selecione USB Flash e a unidade que está o pendrive. Clique em Start e depois em Yes. Aguarde alguns minutos e clique em Finish. Reinicie o computador. Selecione o pendrive para dar boot. Mais informações na descrição. Selecione a primeira opção e tecle Enter. Selecione Reset Windows Password. Clique em Next. Yes. Confira se o sistema operacional está correto e se está em Reset Local Password. Clique em Next. Selecione o usuário. Selecione o usuário. E clique em Reset Barra Unlock. E depois em Infinity. Quando ligar, debute no HD e o usuário estará sem senha. Então, se você gostou desse vídeo, deixe a sua força clicando no botão de gostei. E até o próximo vídeo desse canal. Nou. E aí E aí E aí E aí